Fala, jovens! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A gente sabe que nos últimos dois anos, devido à pandemia, muitos investimentos em renda variável foram impactados, sofreram muito. No caso dos fundos imobiliários, muito se falou sobre não voltar mais para os escritórios e também a diminuição da necessidade dos shoppings, tendo em vista que o e-commerce cresceu demais nesses últimos dois anos, acelerou esse processo. Então, depois de um tempo, os fundos imobiliários atrelados a lajes corporativas tiveram aí um retorno, porque nós vimos que esse modelo puramente home office não iria funcionar. Hoje, o que a gente vê que faz muito mais sentido, é um modelo híbrido, onde se tem uma ida aos escritórios e também algo ali no home office. Porém, no caso dos shoppings, eles sofreram mais, não só por conta do e-commerce ter crescido muito, mas também porque a nossa economia não está das melhores. Estamos com inflação alta, muitas pessoas passando fome, com grandes problemas financeiros, então a situação não está muito boa e, consequentemente, as pessoas não irão gastar ali em shopping lazer para comprar coisas superficiais, se não tem, às vezes, nem comida na mesa. Então, nesse vídeo, eu vou fazer uma comparação entre dois grandes fundos de shoppings para que você, caso queira, aproveitar quando os shoppings tiverem uma retomada mais forte, que ela já vem acontecendo, porém, de forma bem em branda, você consiga usufruir. Eu separei aqui dois fundos imobiliários. O primeiro é o VISC11, fundo de shoppings da Vinci e o segundo é o XPML11, fundo de shoppings da XP. Então, agora, bora para o conteúdo e roda a vinheta. E antes, um recadinho bem rápido. Se você quiser aprender comigo todos os dias e evoluir muito mais rápido, é só você me acompanhar no Instagram, robacarol.jovens, porque eu posto lá as principais oportunidades e atualizações do mercado financeiro em tempo real, beleza? Não deixa de me acompanhar lá no Instagram, robacarol.jovens. Então, antes da gente começar, uma rápida introdução. O que é um fundo imobiliário atrelado de shoppings? São fundos que adquirem propriedades, geralmente shopping centers, e alugam os espaços para outras empresas se instalarem. Além disso, os fundos de shoppings, eles também podem gerar uma receita com estacionamento e também com uma participação nos lucros das lojas. Então, nem sempre o fundo imobiliário recebe ali somente o aluguel, mas também uma participação. Então, olha só que legal. Enquanto milhões e milhões e milhões de brasileiros vão ao shopping somente para gastar, eu, Carol, e você também pode ser essa pessoa, recebo os proventos, os aluguéis na minha conta, porque eu tenho cotas destes fundos imobiliários. Então, uma parte do dinheiro que as pessoas gastam no shopping vem para mim. Já começa mudando a sua mentalidade de somente um gastador para um investidor, beleza? E agora vamos para a comparação. Separe aqui as principais informações do VISC-11 e do XPML11 para a gente comparar. O VISC-11 iniciou em agosto de 2013, enquanto o XPML11 iniciou em dezembro de 2017. O VISC-11 tem uma taxa de 1,20% ao ano, enquanto o XPML11 tem uma taxa de 0,75% ao ano mais 20% de taxa de performance. E no caso, o benchmark, ou seja, o parâmetro para este fundo imobiliário receber essa taxa de performance é IPCA mais 6. Ou seja, o fundo precisa entregar um retorno acima disso para receber a taxa de performance de 20%. Agora vamos falar do tamanho do fundo, qual é o patrimônio líquido. No caso do VISC-11 já chegou na casa dos R$ 2 bilhões e o XPML11 já está bem próximo, na casa de R$ 1,95 bilhões. Já o P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, uma métrica muito usada para se analisar os fundos, só tome cuidado porque nos fundos de tijolos usar essa métrica é um pouco subjetivo. Então não use somente ela para tomar uma decisão. No caso do VISC-11 está em 0,84 e no caso do XPML11 está em 0,88. Lembrando que o P sobre VP pode mudar todos os dias, porque uma das variáveis é o preço da cota. Então se o preço da cota muda, o resultado do P sobre VP vai mudar também. Então pode ser que no momento que você veja esse vídeo já não seja mais esse número aqui que eu te passei. Agora vamos falar do portfólio desses dois fundos imobiliários. Então vamos começar pelo VISC-11. Ele possui 19 shoppings no seu portfólio em 12 estados diferentes. Quais são os principais? Prudent Shopping, localizado em Presidente Prudente, aqui em São Paulo. Shopping Praia da Costa, localizado em Vilha Velha, Espírito Santo. E Shopping Guatemi Fortaleza, localizado em Fortaleza, Ceará. Sendo que esses três que eu citei aqui, eles representam aproximadamente um terço da capacidade de geração de renda do fundo. A taxa de ocupação hoje gira em volta de 92% e tende a aumentar com a continuidade da retomada do fluxo de pessoas no shopping. E para fazer uma análise do rendimento dos fundos imobiliários, presta atenção que isso aqui é bem legal vocês saberem, nem todo mundo fala por aí, nós usamos o NOI, que é o Net Operation Income. É algo como o EBITDA para análise de imóveis para renda. Que se a gente fosse pensar de uma forma bem simplificada, seria algo muito similar ao fluxo de caixa. Então, o NOI por metro quadrado do fundo no último mês, ele girou em torno de R$62,00 por metro quadrado. Ou seja, cada metro quadrado do shopping gerou aproximadamente R$62,00 em média. Então, presta atenção nesse número que eu te falei, porque a gente vai comparar ele com outro fundo imobiliário, o XPML11. Então, agora vamos falar do XPML11, um dos maiores e principais fundos imobiliários do Brasil. Mas antes, eu preciso saber se você gosta desse tipo de vídeo ou não, se você se interessa por mais vídeos de fundos imobiliários. Se a resposta for sim, você deixa um like. Se a resposta for não, você deixa um dislike, beleza? Mas dê a sua opinião, porque assim a gente vai entender aqui do outro lado qual conteúdo focar mais para te auxiliar, beleza? Então, vamos falar do XPML11, é um fundo que tem 12 shoppings distribuídos em 5 estados diferentes, sendo que somente aqui em São Paulo nós temos 7 shoppings. Quais são eles? Presta atenção. Catarina Fashion Outlet, localizado em São Roque, São Paulo. Internacional Shopping, localizado em Guarulhos. E Shopping Cidade de Aris. Gente, eu amo esse shopping. É muito lindo. Localizado na capital de São Paulo. Interessante que somente esses três ativos já são responsáveis por 55% da capacidade de geração de renda do XPML11. A taxa de ocupação dele gira por volta de 52%, uma taxa bastante alta, que inclusive ela tende a continuar subindo, por conta da qualidade do portfólio. Quem conhece, quem é daqui de São Paulo e conhece esses shoppings aqui da região, sabe que são shoppings com padrões extremamente elevados e muito bons. E agora vocês lembram do NOI que eu falei agora há pouco? Então, o NOI do XPML11 no mesmo mês, fazendo uma comparação, foi de R$96,00 o metro quadrado. Ou seja, 50% a mais do que os shoppings do fundo VINCE. E é importante a gente lembrar que no caso do NOI aqui que eu citei, isso acontece porque as lojas, esses shoppings que eu citei do XPML11, alguns deles são mais premiums, são considerados os melhores shoppings aqui de São Paulo. Então, por conta disso, o custo ali do aluguel acaba sendo maior. Eu, Carol, na minha carteira de fundos imobiliários, tenho dois fundos de shoppings. O XPML11, que inclusive foi o primeiro fundo imobiliário de shopping que eu investi quando eu comecei alguns anos atrás. E depois eu comecei a migrar para o MOL11, é um fundo imobiliário que eu gosto bastante. Ele não é tão conhecido quanto o XPML11 porque ele é um fundo um pouco menor, mas que eu gosto muito. Inclusive, se você quiser um vídeo sobre o MOL11, coloque aqui nos comentários, escreve aí para eu saber. E se você ficou até o final do vídeo, agora eu tenho um bônus para você. Antes de você colocar um fundo de shopping na sua carteira de fundos imobiliários, é muito importante você ter muito bem definido qual a sua estratégia. Porque hoje, se você for procurar uma carteira recomendada de fundos imobiliários, por exemplo, para investir, você vai encontrar dois tipos de carteira. Existe aquela carteira com foco em renda mensal, ou seja, ele vai buscar ativos que podem te gerar uma renda mensal mais constante, focada em renda mesmo. E existe um outro tipo de carteira recomendada de fundos imobiliários que vai focar em ativos de valor, que podem te gerar um grande ganho de capital. Ou seja, o foco não é tanto na renda mensal que você vai receber, e sim na valorização das cotas, né? Para que você, depois de um determinado período, depois de um determinado tempo, você faça a venda e lucre com o ganho de capital. Um exemplo disso é um dos relatórios que eu e os meus alunos têm acesso por conta da parceria com a iHub Investimentos, que oferecem diversos relatórios pagos para os meus alunos de graça. Então, eu peguei aqui um exemplo do relatório da Levante, tá? Que é um dos, no qual a gente consegue ver claramente que ele tem uma estratégia de renda, e nesse caso ele está focando mais em fundos de papel, né? Grande parte, você está vendo aí, olha só, quatro fundos de papel e somente um de ativos logísticos. Então, você vê que aqui nesse caso, nessa carteira recomendada, não tem nenhum de shoppings focado em renda. E depois que a gente desce aqui para baixo, a gente vê que no caso de estratégia de valor, né? Com foco mais em valorização, a gente já tem outros segmentos, como ativos logísticos e lajes corporativas. Então, aqui a gente também vê que no caso dessa carteira, ela não está apostando muito em fundos de shoppings. Agora sim, finalizamos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre os fundos de shoppings e também conhecer, né? Dois grandes fundos desse setor. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho